O Jack Kippe arranca duro, o Cazelli vai dominar, dominou, livrou a cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, cruza uma faixa final. Primeiro para o Jack Kippe, segundo para a Jet Tiger, depois Andra Atlântico, Outenório, Jimmy Jeans, Pandere Balé, Celo Rucos, até Zóquindú. O resultado é do nono páreo que acaba de ser disputado no hipódromo da gama. Nós temos a vitória para o Jack Kippe 4.